Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino da telesaúde. Confira seguir como realizar o seu cadastro. Acesse agora telesaude.pe.gov.br.ead. Você já possui uma conta? Se sim, preencha as informações de identificação com o seu CPF e senha e, em seguida, clique acessar. Mas se esse for seu primeiro acesso, você vai precisar criar uma conta. Clique no botão Nova Conta e realize seu cadastro preenchendo as informações solicitadas corretamente. Você receberá um e-mail de boas-vindas da plataforma e será necessário clicar ou tocar no link para ser direcionado para a página da plataforma e validar o seu acesso. Bons estudos!